Neste vídeo vamos falar de medições. Vou escrever aqui, medições. E do facto de nós nunca conseguirmos medir algo com uma precisão total. É claro que vocês já estão a pensar, ah, é claro que eu consigo medir algo com precisão. Bom, não é bem assim. Imaginem que eu tenho aqui, não sei, talvez uma roda dentada. Vou desenhar aqui uma roda dentada. Então a roda dentada é mais ou menos assim, tem aqui uns dentes. Vou por aqui, tem aqui mais um dente, aqui mais um. E agora imaginem que alguém vos pergunta qual é que é aqui o diâmetro deste buraco, desta roda dentada. Bem, e não sei, vocês vão talvez buscar a vossa régua. Colocam a régua aqui ao lado e medem, medem aqui o diâmetro. E vamos supor que isto é, não sei, um centímetro. Um centímetro. Mas depois eu pergunto-vos, mas vocês têm a certeza que é mesmo um centímetro? Vocês pensam, se calhar não me di assim tão bem. Vou talvez buscar a minha lupa. E vão buscar uma lupa. E colocam aqui a vossa lupa, esta é aqui a nossa lupa. Bem, eventualmente consideram aqui uma régua que tenha mais precisão, que tenha aqui também marcados os milímetros. E quando vêm com mais atenção percebem que não é bem, bem, bem um centímetro. Na verdade é um vírula um centímetro. Bom, e agora eu pergunto-vos, mas se vocês têm a certeza, será que isso é mesmo um vírula um centímetro? E vocês pensam, bem, se calhar não. Se calhar eu não medi aqui com suficiente precisão. Vou talvez buscar aqui um microscópio e tentar medir com mais precisão. Bem, e aí talvez cheguem à conclusão que isto afinal não é bem um vírula um centímetro. É talvez um vírula, não sei, zero, oito, nove centímetros. E eu pergunto-vos, mas agora tem a mesma certeza? Será que é a mesma medida exata? E vocês pensam, bem, se calhar não. Se calhar eu não medi mesmo aqui, digamos, ao nível aqui do átomo. Talvez eu precise do microscópio ainda mais potente. E claro, quanto mais precisa eu me fizer esta medição, mais casas dessa e mais eu vou obter aqui. Mas nós vamos ficar sempre na dúvida. Será que já obtivemos a verdadeira medida? A medida realmente exata aqui deste diâmetro? E a verdade é que nunca sabemos. Mas temos aqui várias medidas. Cada uma delas tem uma certa precisão. Dependendo do objetivo desta medição, nós podemos considerar uma destas medições dependendo da precisão que nós pretendemos obter para esse objetivo. Então, por exemplo, imagina que esta roda dentada, na verdade, era um objeto de joalharia. Pretendia pendurar isto ali numa certa corrente de ouro. Bem, nesse caso eu podia pedir, não sei, podia pedir aqui um buraco com um certo tamanho. E a precisão desse buraco não era assim tão importante. Talvez esta medição aqui fosse suficientemente precisa. Eu dizia, ok, tem um centímetro. E de facto não fosse assim tão importante ter exatamente, exatamente, exatamente um centímetro para este objetivo. Mas depois podíamos, talvez, imaginar um outro cenário. Imaginem que isto aqui era a roda dentada, não sei, de um relógio super, super preciso. Aí, nesse caso, eu iria precisar de muito maior precisão. Eventualmente, esta precisão aqui podia nem ser suficiente. Eu poderia ter de medir aquilo ainda com mais precisão e medir, não sei, e chegar à conclusão que isto era 1,89 e depois, não sei, 203 centímetros. E esta precisão talvez fosse aquela precisão que era mesmo necessária obter aqui nesta medição porque isto aqui era uma peça super, super delicada que iria encaixar no meio de toda uma engrenagem super, super delicada e tinha de encaixar na perfeição. Portanto, dependendo da aplicação, dependendo do objetivo para o qual foi criada aqui esta roda dentada, eu vou precisar de uma medição com um certo nível de precisão diferente. Então, nós temos sempre de pensar qual é que é o objetivo de fazer esta medição para perceber qual é que é o nível de precisão que precisamos. Mas vamos ver outro exemplo. Tenho aqui uma foto do Monte Ivereste, a maior montanha do mundo. Então, este Monte Ivereste tem uma certa altura e se nós formos aí à internet, nós vamos encontrar uma certa altura para o Monte Ivereste. Se pesquisarem aí no Google, é normal que vocês vejam algo do género 8.848 metros. Mas, claro, esta medição não é completamente precisa. Depende da quantidade de neve que está aqui no cume. Pode estar mais neve, pode estar menos neve. Alguém pode ter colocado ali mais uma pedra ou menos uma pedra. Não sei, o vento eventualmente vai criar aqui alguma erosão. E, portanto, esta medida é alterada quase de segundo para segundo. Esta medida não é exata. Esta medida é uma aproximação e aqui fizeram uma aproximação ao metro. Mas para nós, nós que nunca fomos ao Monte Ivereste, eventualmente não precisamos de uma precisão tão grande. Se nos disserem, ok, isto é aproximadamente 9 mil metros, nós também podemos considerar que esta é a medida. É o tamanho e a altura do Monte Ivereste. Claro que é uma medida com menor precisão. Mas para nós poderia ser o suficiente. Então, 8.848 é uma medida com maior precisão do que 9 mil metros. Mas, dependendo do objetivo desta medição, pode ser mais interessante ter uma ou outra. Então, por exemplo, aqui tenho outra montanha. Este aqui é o K2, o segundo maior pico do mundo, logo a seguir ao Monte Ivereste. Este aqui tem uma altura semelhante. Se formos ao Google, vemos que ele tem 8.611 metros de altitude. Neste caso, se arredondássemos esta quantidade aqui para quilómetros, também iríamos obter 9 mil metros. Então, alguém nos poderia dizer, ok, o Monte Ivereste tem aproximadamente 9 mil metros. E este monte, o K2, também tem aproximadamente 9 mil metros. E esta medição não seria o suficiente para comparar estes dois picos. E aqui, sim, precisaríamos de ir ao nível do metro. De facto, o Monte Ivereste é mais alto. Mas conseguimos imaginar situações onde nós teríamos de medir aqui a altitude com muito maior precisão. Imaginem, por exemplo, que eu queria construir, não sei, um escorrega. Dali de cima, cá para baixo. Eu tinha de medir esta altitude, não sei, com uma precisão ao nível, pelo menos, do metro. Porque, claro, se fosse ligeiramente mais alto ou mais baixo, este escorrega iria ficar ou muito alto ali em cima, ou, eventualmente, aqui iria ficar longe do chão e quem escorregasse por aqui, quando chegasse cá abaixo, iria dar aqui uma grande queda aqui de vários metros, se eu tivesse medido mal e não tivesse medido com suficiente precisão aqui à altura. Por um lado, a altura do escorrega. Por outro lado, a altura da montanha onde eu queria instalar este escorrega. Então, o que nós vimos neste vídeo é que nós nunca conseguimos medir algo com uma precisão absoluta, com uma precisão total. O que nós temos de ver é qual é que é a pergunta, qual é que é a resposta que nós queremos obter, qual é que é o problema, para perceber qual é que é a precisão que nós precisamos para resolver esse nosso problema, ou para dar resposta a uma certa questão.